é a beleza machina empresário que trazendo mais um vídeo são pra vocês e dessa vez galera eu tô aqui no forza horizon 4 faz um tempão que não trazer pra vocês e dessa vez galera eu tô aqui com essa picape aqui que é do quem bloque que ele usa que ela tem o nome de unir 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 cinquena 10 ford f-150 e ela nela ela tem o nome de ronitruck então vamos fazer um drift aí com ela sei que faz um tempo aí que eu já não trago força pra vocês né e até quem é novo aí no canal e eu acho praticamente não viu os vídeos de força então só vamos aqui galera vamos dar um rolet com essa picape aqui ó tentar fazer um drift né galera a gente tá na estação da primavera até que fica acabou o inverno não vamos fazer um drift aí doido a gente tá no centro da cidade de cimulation em frente e a gente fica numação doida cimulation em cima doido que você já é sua vida descreida cada vez que ela passa e depois você não vai se descer o seu caso não vai se descer o seu lugar e ela vai se descer o seu lugar doido a gente e se descer o seu lugar doido que eu needs que eu estou conseguindo fazer um ver se não o cimulation está na hora de você olha aqui na praia mas mas não é o que você chegar a gente está no centro da minha força agora é o que eu vou ficar fazendo? que eu vou ficar e você que eu estou muito bem o que eu vou ficar fazendo um pouco mais Essa capa é um monstro Olha só Dois turbos pra fora Ela tem bastante potência de sobra Mas é tudo galera Faz drift no escuro na cidade mesmo Certeza Vai sair a nova expansão Mês que vem galera Vai ter um lugar só pra drift E eu quero ver se eu trago pra vocês Olha só Esse carro é uma maravilha na moral Vamos fazer um drift Tá prelo Se vocês quiserem galera Eu trago uns racha pra vocês também Só vocês pedirem aí Racha com qualquer carro galera Tem dinheiro de sobra no dia pra comprar um carro Fazer o carro do jeito que vocês querem Tentar fazer Tava assim potência Tava lá Vai 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 É galera Tava faltando Meio que potência também né Porque eu acho que eu tô com o controle de tração ligado galera Por isso Deixa eu desligar esse controle de tração Eu tô com o ato de carro abandonado Mas tô atolado preparando a temporada de primavera Será que pode dar uma espiada pra mim? Ih galera Saiu um carro de celeiro A gente já pode ir lá atrás desse carro Já mostro pra vocês o que que é Vamos ver Início aqui galera Vamos em configurações Dificuldades Vamos lá Vamos tirar controle de tração A gente desliga Porque eu acho que ela tá com controle de tração Por isso que não tá Aí ó Ó galera A gente tem um carro aí De celeiro Vamos Vamos ir buscar mesmo No escurão mesmo galera A gente tem que fazer essa parada no escuro mesmo Vamos fazer no escurão mesmo Vamos até desse carro A gente já Aí vocês já vejam qual carro que é Ó Era o controle de tração galera Que eu tinha esquecido ó Não dá pra fazer direito com controle de tração Pegue a primeira saída Aí ó Na rotatória Pegue a segunda saída Em 400 metros Curva a esquerda Certeza A gente vai fazendo o drift galera Pra ir atrás desse carro de celeiro É o último carro galera Porque eu já desbloqueei Todos esses É o último Vamos lá Essa capa é muito da hora galera Na moral Quem bloca Ele sabe Ele sabe escolher uns carros galera Que não Não dá pra entender É o Fiesta Se eu não me engano O Focus O Focus O Cosworth O Cosworth Ele só usa o Ford O Ford com a Hunigun A F-150 E o Mustang O Ford é da hora galera Na moral Certeza Eu marquei pra ir no No coisa Mas vai achar isso de noite Galera Na moral Essas estradinhas aqui Do Reino Unido Tá da hora Vamos achar aí galera Ele deve tá Ele tá no meio Desse mato Muqueado Vamos ver aqui Se nós Meteu o farolzão Aí O farol leito Deve tá Peluzcando galera Esse celeiro Se a gente consegue achar Vamos primeiro Pelas Beiradinhas Galera Que pelas beiradinhas Tá cheio de árvores Deixa eu dar uma iluminada Lá no meio Nossa galera Não dá pra enxergar Nada Qualquer coisa Eu vou de drone E tá impossível De enxergar de noite Vocês estão vendo Tá complicado Uma subida Não vai tá Vamos ver se não tá Pra essa beiradinha Aqui Cadê esse carro de celeiro Vão lá Vão lá Vão lá Vão lá Vão lá Vão lá Que nos acha Galera Nos acha Esse carro Eu não sei Não faço uma mínima ideia De que carro Que é Dá uma iluminada Aqui assim no meio Caraca galera No barranco Ele não fica Geralmente Esse tipo de Ele não fica No barranco Gente Vamos procurar Esse carro Galera Que não Tá fácil Não tá fácil Caraca No escuro Nossa Já é difícil Procurar esse carro Quando não tá No escuro Deve tá Pelo meio Galera Deixa eu te mostrar Por isso que eu tô Olhando aí Ali ó Achamos Aí ó Nossa Tá na outra beiradinha Você encontrou Não é Ah Eu tava me divertindo Já tô indo pra aí Nossa Eu não acredito O Ford Esse é um GT? Ah é Caraca Arrebentado Um teste de impacto Parece Tá vendo as marcas De comparação Na lateral Coitado do boneco Largado aqui né Agora é seu Galera É um Ford GT Se eu não me engano É o É o Ford GT 40 É o GT 40 MK1 Galera Esse carro vale Em torno Porque ele É muito raro né No mundo real No mundo real Aí no jogo A gente pode tá comprando Mesmo no jogo Ele é caro Se eu não me engano Eu tava Fussando os leilões ali Ele tava custando Em volta De uns 7 8 milhões É um carro bem caro E Na vida real Acredito eu De colecionador Tudo Pela história que tem E principalmente Tem uns Que foi usado Pra corrida Por pilotos famosos Então vale Acredito eu Se eu não me engano Um valor que eu tinha visto Há um tempo atrás Tinha passado Uns 15 16 milhões De dólares Então Se você converter Aí No Brasil Uns 40 e poucos milhões 50 milhões De bagulho É É caro galera Bem Realmente Bem carinho Tá bem Bem caro mesmo Na faixa Eu acho que Uns 40 milhões 30 e pouco Acho que 50 nem tanto Mas É isso aí galera A gente já descobriu Já achou o último carro Porque eu tenho Descobri já todos Então É É o seguinte galera Já trocar uma ideia Com vocês aqui também Se vocês quiserem Eu trago racha É Ah Machine Traz um racha Aí com o GQ O GQ também tem um jogo Traz um Um racha Um racha Com o Dolin Beleza galera A gente faz um racha Faz um racha Com o GQ Talvez Eu Talvez Eu Consegui me chamar O Taf Também Se ele aparecer Tentar chamar ele Ele pode aparecer O Gaps Também Então A gente pode estar fazendo Várias Várias coisas Vocês Eu não sei se Vocês que estão assistindo Agora Me assistem de o que Uns 3 meses atrás Praticamente Eu jogava muito Polícia Ladrão No Forza Horizon 3 Com o Mutante Galera toda Então A gente pode estar fazendo Autovárias coisas Galera A gente pode estar fazendo Polícia Ladrão Eu chamo a rapaziada Tem o Luiz O Kleber Então A gente pode estar fazendo Várias coisas Deixem nos comentários Deixem a sua opinião Que eu vou estar lendo Deixando o coraçãozinho No seu comentário Beleza Então se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Compartilhe com seus amigos Deixe seu like E galera Um abração pra vocês Até o próximo vídeo Valeu E fui